Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre o nosso Limbo, Limbo Prime que tá disponível aí durante poucos, 20 dias né? Pra você tá farmando ele aqui na Ressurgência Prime, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, eu vou aqui no mercado e você pode vir aqui ó, em categorias, dá um cliquezinho aqui ó, Ressurgência Prime, tá? Você vai fazer, você vai farmar Ayas, tá? Essas Ayas aqui, você encontra com mais facilidade fazendo missõezinhas no mundo aberto Fortuna, Demos e Cetos, tá? E em Demos é mais tranquilinho que você tem mais chance de vir a nossas Ayas Feito isso, você vai fazer o que? Trocar Ayas por Relíquias, tá? E aí você vai abrir Relíquias com os amigos, sozinho e pega suas partes do seu Limbo, tá? Você tem 22 dias, por enquanto né? Aí depois ele vai voltar pro Vault, show? Bom, bom, o Limbo gente, é um personagem ótimo pra defesa, escavação, resgate, também é legal Só que assim né? Usa com moderação porque, rapaz, quem nunca foi xingado usando o Limbo? É, você que é novato aí, se você usar uma build com muito alcance, os caras te xingam meu amigo Por quê? O Limbo ele tem essa, ele tem as habilidades que ele cria né? Ele cria um Rift né? Onde o que tá dentro não atinge o que tá fora e vice-versa, tá? Então é um rolo isso daí Então procura fazer uma coisinha mais, um Rift pequenininho, o que é o Rift? Isso aqui ó, tá vendo aqui ó Cataclisme né? Conjurar uma explosão de energia do Void que abrirá uma bolha para o plano Rift Ao qual se sustentará por um curto período antes que entrar em colapso, causando uma explosão e tal É além da dano né? Mas o importante que acontece, quando você cria essa bolha você meio que protege ó Se você perceber aqui ó, a segunda habilidade, Stasis né ó Imobilizar o inimigo dentro do Rift né? Enquanto ativa Os projetos, os projetos inimigos também serão imobilizados Continua sua trajetória apenas quando Stasis terminar O que a gente vai fazer na nossa defesa, na escavação? Você vai apertar o 4, certo? Criou essa bolha e você aperta o 2 Certo? Aí você praticamente, se o inimigo tentar entrar lá vai ser congelado E os tiros de fora não atingem o objeto, show? E interessante também ó, tem isso aqui ó, essa primeira habilidade Na missão de resgate, sabe que é interessante? Quando você vai resgatar o prisioneiro, na hora que ele tá indo embora Você pode jogar esse 1 no seu prisioneiro e ele vai ficar dentro do limbo E vai evitar ele tomar dano É isso também que o pessoal fica meio puto, que o pessoal pega e joga nos aliados né? Na hora de fazer umas missões, a gente vai ficar trollando os caras Não faça isso não, beleza? Bom, a passiva dele é bem interessante Que essa passiva aqui, ela também vai te dar, vai te repor a sua energia Quando você dá um toque no PC né? A gente dá um toquinho no shift A gente dá tipo um dashzinho e a gente entra nesse rift Tá? E você fica invulnerável E é bom pra quando você tá morrendo assim, você dá um toquinho no shift E você fica invulnerável, além também você vai tá recarregando a sua energia Beleza? Depois que você dá um toquezinho aqui no tab, ó Você vai lendo aqui ó, as dicas que ele dá, tá vendo? Olha lá, a adoração do stage, tá vendo? Stage, aí você aperta o shift aqui ó Vai dando umas dicas pra você, beleza? Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha build Minha build, ela tem o que? Um pouquinho, mínimo de alcance, tá vendo? Até reduzir o alcance aqui pra só fazer defesa Então eu quero fazer que aquele objeto de defesa ou escavação Só ele seja protegido, fechou? E aí eu vou fazendo as missões normais O que eu fiz aqui? Coloquei mod de duração, tá vendo? Duração, duração, duração e duração Nesse caso aqui ó, eu uso esse mod de duração Além de dar muito mais duração Ele me tira o alcance Que a ideia é o que? O pessoal não xingar a gente né? Na missão de defesa E ter bastante duração Pode perceber que o meu 4 aqui Minha habilidade de 4 Ó, tá vendo? Eu tô com 91 segundos Lembrando que o 2 aqui ó Que também é essencial na habilidade de congelar E segurar os projéteis, tá? Ele é metade da sua duração Beleza? Então eu uso o 4, tá? Que dá 91 segundos E o segundo aqui tem 45 segundos Show? Bom, o que eu fiz aqui? Aproveitando que eu fiz outras builds Eu quis não mexer muito Eu coloquei duas forminhas só, tá? Então eu coloquei esse mod Rage E esse mod aqui Hunter O que acontece? Quando eu tomar um dano na minha vida Vai converter isso em energia Beleza? Não tô usando nem o flowzinho aqui, tá gente? Aí eu fiz o que? Joguei um pouco o Vitality E coloquei esse Saxon, tá? Que me dá armadura e vida No meu personagem Esse mod aqui você encontra lá em Demons, na missõezinha É fácil de pegar, viu gente? Não é tão ruim não, tá? Aproveitei também aqui ó Coloquei aqui o Project Pra reduzir a armadura dos inimigos E esse aqui me dá radar, né? E aumenta o meu dano da minha arma primária Show? Esses dois Arcanos aqui, gente Você encontra fazendo as missões Uma nova missão, né? Que tem ali em Marte Vou deixar o vídeo pra vocês no finalzinho Aí você, em 10 horinhas Você consegue pegar esse Arcano tudo full Tá vendo aqui ó? Um vai te dar resistência, né? Esse aqui ó Ele faz uma Arcana Vai te dar resistência Dano Tá conseguindo dar um pulinho Salto bala E assim vai E esse aqui ó É legal que você Inabalabilidade Não me esquece desse nome Você tem 20% de chance, né? Das próximas 3 habilidades Não custarem energia Tá? Então praticamente você não vai sentir falta de energia Isso com isso aqui Show? Bom, o que eu fiz aqui também Aí eu vou fazer Faça bem rápido aqui Isso com minhas armas Essa aqui Como eu tô na minha continha, né? Na minha continha Mas se é zero Eu não tenho acesso A umas armas Não tenho acesso a mod Algumas coisas Então eu consigo fazer Minhas próprias armas, tá? E é legal que agora Liberar o que qualquer maestria Pode usar os seus personagens primers Tá? Então o que eu fiz aqui Fiz uma Kit Gun Tá? Lembra o Kit Gun? Eu tenho aqui ó Um tambor feito lá em Deimos E punho e carregador São de Fortuna, tá? Tá? Então eu tenho o Veme Splicer Punho Brash E carregador Killstream Beleza? E fiz outra versãozinha aqui Pra arma secundária também, ó Beleza? Só mudei aqui O punho Show? Vou passar bem rápido Essas builds, tá gente? Pra não ficar muito longo o vídeo Tá aqui Nossa buildzinha Essa aqui tá com radiação e viral Show? Beleza? Depois você dá um print aí Na nossa Nossa build Eu tenho que pegar mais Esse aqui Eu tenho que pegar lá em Fortuna Não, desculpa Em Demos Esse arcano Eu só tenho um só Aqui E legal que o kitgan tem isso, né gente? A kitgan O que é legal das kitgan? Eu só posso usar um arcano Mas quem liberar o Steel Pet Pode colocar um outro arcano aqui Aí colocar os mods galvanizados Fica bacaninha, viu amigo? E aqui nossa arminha Que é a shibata Tá? Uma coleção Vargas 2 Huang Essa aqui é uma zao, né? Que é uma milhizinha feita em insetos, tá? Um golpeador croche e o punho Stung Tá? Isso aqui eu consigo arremessar Infelizmente esse arcano aqui Vem só em eventos, tá? Então essa arminha aqui Ela bate uns milhãozinhos Não, meu amigo Tá? Bate um milhãozinho não, mas É, dá pra bater uns milhão Não com o limbo, né? Mas aqui eu vou tirar uns 200 mil Cento e poucos mil 300 mil às vezes Show? E vamos pra nossa milhizinha Ah, também se quiser usar um cachorrinho aqui Temos o nosso cachorro aqui Também ajuda bastante O nosso cachorro O nosso cavate, desculpa Cavate de Deimos Esse cavate aqui Se você morrer Ele morre no seu lugar E mesmo se ele morrer Depois ele volta Show? Então vamos fazer nossa Missãozinha lá Bom, voltando O que seria bom aqui? Vamos lá Mostrar pra vocês aqui Que é interessante aqui Nosso universo Deixa eu pegar aqui Nas missões Cadê? Poxa, cadê? Vai, não é pra cá? Alguerimentos Facções Deixa eu ver Aqui, missões Opa, tô fazendo isso aqui Pra que que é bom, gente? Deixa eu ver Defesa Tá? Vai ser legal Pra você jogar com essa build Escavação Muito bom Certo? Deixa eu ver se tem mais coisa Defesa móvel Defesa móvel Legal também Interessante Com esse limbo Fica muito bom O resgate Certo? Como eu te falei Vai resgatar o seu prisioneiro Você aperta Joga um 1 no prisioneiro Fica Joga bom de bola Show de bola Desculpa Bom de bola Que é o mais interessante Vou jogar aqui Espionagem Também dá pra fazer Espionagem com essa build Gente Só que é o seguinte Quando você aperta o shift Você passa Pelo laser Mas cuidado Que os inimigos Te vê Se você puder fazer aqui Vai ter uma build De full alcance Que dá pra destruir Também os objetos As câmeras Tá bom? E acho que só Por enquanto Eu usaria mais isso Seria útil Aqui a missão Vamos lá Vamos fazer aqui Uma missão Zinha de defesa Ah lembrando Deixa uma corzinha Suave né Vamos fazer o seguinte Vou fazer aqui Uma coisa Que a gente joga muito Que é aqui E drone Tá vendo aqui Certo? Defesinha Show? Vou fazer uma rodadinha Aqui Só pra vocês verem aqui Pra não ficar muito longo O vídeo Ah eu queria aproveitar Também gente E pedir aqui Pra vocês Estarem me seguindo Aqui numa outra Outra plataforma Vocês sabem que eu faço live Na twitch Tá? A partir Da 18 horas Opa Pera aqui Tá? Eu faço live Na twitch A partir Da 18 horas Tá? Até as 11 Mas A gente tá experimentando Aqui uma plataforma nova Eu vou deixar o link Pra vocês aqui Pera deixa eu montar Pra você aqui Tá? Chamado Kiki Tá? É um É parecido com a twitch Eu faço live simultânea Então eu vou deixar aqui O link Quem puder me seguir Aqui na Kiki Tá? Eu vou deixar aqui O link pra vocês Aqui Quem quiser Fazer uma continha Aqui Aqui no descritivo do vídeo Vai ter lá Kiki Se inscreva e tal Beleza? Quem puder dar essa forcinha lá A gente vai testar a plataforma Vamos ver como funciona Tá? Vamos ver como vai ser isso Depois Porque é novinha Tá na beta Vamos ver Bom Chegou aqui gente Lembra? Que eu te falei Deixa eu dar um toquinho no shift Tá vendo? Quando eu dou um toquinho no shift Eu fico invulnerável Certo? E pode perceber ali Olha a minha energia carregando Tá vendo? 1, 3, 5 1, 3, 8 1, 3, 9 1, 40 Tá vendo? E carregando no finalzinho Então vai carregando Só que assim Eu não consigo atacar nenhum item Aperto com o shift de novo Eu não destruo Tá vendo? Certo Beleza? Vamos lá de novo Deixa eu operar o shift De novo O que eu vou fazer aqui gente Lembra? Vou ficar aqui no meio Na defesa Vou apertar o 4 E se... E se... Feteu 4 Certo? Olha lá E depois eu aperto o 2 Com isso Olha lá Tá vendo? Eu não fico com a defesa muito grande Esse shift Tá vendo? Nosso cataclismo É pequenininho Não atrapalha ninguém Porque os caras vão te xingar Se você fizer isso Com o alcance Os caras te xingam E você vai fazer a missãozinha aqui Olha lá Vamos matando os inimigos Tá tranquilinho Não vai atrapalhar ninguém Então o objeto lá Tá defendido Tá vendo? Olha lá Os inimigos entrando ali Fazendo congelado Tá vendo? Tá congelado os inimigos Não faz nada Tá vendo? Aí tu vem aqui e mata Os inimigos entram aqui dentro Aperta o 4 de novo Usa o 4 Tá? E usa o 2 de novo Pronto Quem tu estiver aqui dentro Você pode matar Certo? Aí pronta Ó Show né? Isso vai ser muito útil Na escavação Tá gente? Ó O pessoal não vai te xingar Vai falar Boa legal Pô O inimigo não tá Não tá tronando a gente E tal Entendeu? E aí sim vai Tá? Bem prático Tá? De boa Show Olha Olha Tá vendo? Isso aqui também Sabe o que é bom também? Isso aqui gente? Pra você Sabe aquele Riven lá? Abra o Riven Que o viagem de defesa Não toma dano Isso aqui ó Tá? Tá muito bom Certo? Olha lá Entendeu? Tá morrendo aqui Você tá morrendo? Apertou o Shift Eu não tomo dano Tá vendo? Ó Vou pegar o Shift Ó Olha lá Eu dei um toque no Shift Olha lá Tá vendo? Tá? Eu não mato o inimigo Ele também não me mata Tá gente? Olha lá Tá vendo? Olha lá Tá vendo? Tá vendo? Eu tô com o Shift Apecado Tá vendo? Olha lá Nada Certo? Olha lá Certo? Aí De boa Apertou o Shift De novo Agora posso Sacabar pra ele Meu Sabendo jogar Vai ser bom Jogar com o Limbo E ninguém vai te xingar Tá? Agora Se você vem aqui Com o alcance Na defesa Os caras vão te xingar Rapaz Quem nunca foi xingado Faz o Limbo Maldito Desgraçado Tira esse Tira essa habilidade Entendeu? Aí tu faz isso aqui ó Vai na manhinha aqui Tá? Falou gente? E espero que você gostou do vídeo aí Use seu Limbo Com moderação Falou? Deixa o like no vídeo E também se você puder se inscrever na Kiki Vou deixar pra você aqui no comentário Aqui no vídeo Aí tem um fixado Pra se inscrever aqui na Kiki Falou? Aproveita Se você tem aí Mais 20 dias Pra poder estar farmando o seu O seu Limbo Ó Apertou dois ó Apertou dois aqui Com o jato dos inimigos Olha lá Tudo paradinho Quietinho E boa Falou? Se inscreve aqui no vídeo Até mais Tchau